Os resultados do Dia dos Pais, né, podem ser muito significativos nesse ano, né? Os Shopping Centers esperam um crescimento de 16% nas vendas em relação ao mesmo período de 2021. Com a economia reagindo, os lojistas comemoram, né? A data deve registrar uma movimentação de quase 5 bilhões de reais. A reportagem aqui, pode balançar. Uma das datas mais importantes do segundo semestre está chegando, o Dia dos Pais. O período promete a movimentação maior nos shoppings, se comparado com a mesma época do ano passado. Para este ano, a data deve movimentar cerca de 4,4 bilhões de reais. Foi o que revelou um levantamento da Abrace, a Associação Brasileira de Shopping Centers. Essa loja trabalha com moda masculina, desde calçado a ternos, e já está preparada para receber quem vai presentear o paizão. O estoque tem muita novidade bonita, coisa bacana, para aquele pai mais antenado, até mesmo aquele pai mais conservador. Então a loja está só esperando o cliente chegar. As expectativas dos lojistas são sempre as melhores, já que nos últimos dois anos, as vendas não foram tão satisfatórias. Neste outro estabelecimento, apenas calçados. Para o proprietário, o aumento deve ser entre 10% a 15%. A gente já teve um aumento do número de clientes, essa semana já está intensificando mais. A gente acredita que já é do brasileiro ter as compras de últimas horas. Então, esse final de semana, acredito que o volume ainda vai aumentar bem mais. O shopping de governador Valadares lançou, no início do mês, uma campanha do Dia dos Pais, com o objetivo de deixar o ambiente mais propício para as compras. Em algumas vitrines, é possível ver peças e frases de divulgação da campanha. Segundo o setor de gestão do empreendimento, a expectativa é que as vendas de dia dos pais cresçam 16% em relação ao ano passado. Isso quer dizer que o estabelecimento já sente um impacto positivo da economia. Além de roupas e calçados, os filhos também podem dar outro tipo de presente para os pais, como um almoço ou um jantar. Essas datas, como mães, namorado, pais, para a gente é muito importante, porque as pessoas vêm com a família para o shopping. O shopping tem toda a segurança. Então, vocês podem vir tranquilos que vocês vão ser bem atendidos e vão ser muito felizes nesse dia tão importante.